Produção de J.W. é estouro, fé é louco cachorreira Léo J.B. Você é louco cachorreira, essa mina é baladeira e dança de um jeito legal Hoje a noite tá solteira e não vai marcar bobeira pra sentar e sarra no pau Tenta contrair, se concentra, tem a xota de pimenta e só por Deus não mata o pai Tá louca de vó de quimenta, se tem catuela, senta rebola na pique Vai, vai, vai e mostra como faz, vai, vai e mostra como faz Porque no final da noite tu vai embora com o pai Porque no final da noite tu vai embora com o pai Porque no final da noite tu vai embora com o pai Léo J.B. Você é louco cachorreira, essa mina é baladeira e dança de um jeito legal Hoje a noite tá solteira e não vai marcar bobeira pra sentar e sarra no pau Senta contrair, se concentra, tem a xota de pimenta e só por Deus não mata o pai Tá louca de vó de quimenta, se tem catuela, senta rebola na pique Vai, vai, vai e mostra como faz, vai, vai e mostra como faz Porque no final da noite tu vai embora com o pai Vai, vai e mostra como faz Vai, vai e mostra como faz Porque no final da noite tu vai embora com o pai Vai, vai e mostra como faz Porque no final da noite tu vai embora com o pai É a primeira noite tu vai embora com o pai